Você quer um semi novo, mas não um qualquer semi novo, você quer com garantia, procedência, qualidade absoluta. Eu tenho para você aqui na Vera Cruz Mitsubishi, esse aqui é o Carnaíba. Todo mundo conhece, quem já comprou o carro com ele não se arrependeu, estou certo? Não, acho que não se arrependeu até hoje. Vamos começar mostrando esse Honda Fit? Esse é um Honda Fit 2010, é top de linha completo, mais banco de couro, para 35,800. Ele é o modelo LXL? LXL, é. Bacana, vem até aqui na Vera Cruz, você vai se surpreender com o diferencial com o atendimento, né? Sim, também, tudo é. Com certeza, essa aí é a pageira da casa, né? Essa é uma TR4, ano 2011, é a completa, com airbag duplo, 4x4. Olha só que bacana, ela é completona, ela tem farol de milha, quer dizer, é super confortável, ela é automática e, claro, 4x4, como você falou. O preço dela? Para R$ 59,900. Top de linha? Sim, tudo, tudo, tudo. Olha que carro maravilhoso, vem buscar ele aqui na Vera Cruz Mitsubishi, para a gente finalizar, tem aqui um... Esse é um Fiesta Hatch Class, completo com ar-condicionado, parte elétrica, direção hidráulica para R$ 25,900. Está vendo? Por isso e muito mais, o seu seminovo também está aqui na Vera Cruz Mitsubishi. Esses três e muitos outros esperando por você com qualidade, garantia, procedência absoluta. Nações Unidas, carnais... 3251... Telefone? 3104-7000. Vem até aqui que você não vai deixar de fazer o negócio. Eu tenho certeza e eu garanto para você, o nome certo é Vera Cruz Mitsubishi.